Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival Evolved Explode o like aí se você está gostando da série Negócio seguinte galera, quem não acompanhou a live de ontem A gente pegou mais dois ovos de Dragão Wine Wine, 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 Dragão Aqui ó E a gente fez essa casa aqui Cadê? Essa casa aqui ó Essa casinha Pra chocar Os ovos Olha Alguém mexeu aqui Enfim Eu decidi Seguir a tecnologia Já achei O que que é isso cara? Tá com fome por quê? Vocês não estão com fome não? Cara, tem que fazer um coche pra esses malucos hein Beleza Aí eu decidi seguir tecnologia E fazer ar-condicionado Com-conducionado Ar-condicionado Aqui já fiz 11 Querem saber, fiz 11 Falta agora só fazer Ahn Peraí Tem madeira As ligações Elétricas E já era E vamos lá E vamos lá Chocar O ovo Turn on Composition não Structure Electrical É Que eu não desbloquei quase nada Da energia elétrica né Mas tá tranquilo Galera É rapidão Cadê? 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 Esse forninho aqui Ligações aqui Pronto Voltar E voltar Isso aqui Esse aqui Esse que falta Eu acho Eu acho que vai ser Tudo que precisa Beleza Pra quem não conhece A Farah Aqui ó A Farah Essa Rex Linda Tá quase com 22 mil De vida Só que depois de 20 mil Não tá upando muito não Galera Não é que Oh Dá licença Aqui do Do gato Ela não tá upando muito não Galera Na vida Então vou focar agora O melee Melee Ela vai Destruir Ele Ela vai Destruir Uma mordida Vai te destruir Vai te dividir Em três Opa Vamos testar Viu? Tudo bem que ele não é forte Mas Duas mordidas Foi pro saco Acho que por enquanto O Karnog Que é mais forte Da nossa Nossos bichos Ah Ela tá destruindo Sim Cara Ela tá destruindo Sim Cara Quase mil De melee Galera Tá pesado Tá pesado Tá pesado Tira Tira Pegar tudo fora Bom Vamos Nosso objetivo Que é aqui Que tá escuro Pra caramba Mas tá amanhecendo Já galera Eu trouxe ele aqui Pra que as vezes Tem uns bichos aqui Ficam incomodando Vamos lá Ah Tem que segurar Vai demorar Esse negócio Vamos na era Da tecnologia A gente trabalha Com ar-condicionado E vamos ver Se vai dar certo Né Senão Eu vou ter que farmar Mais pra fazer Outros ar-condicionados Calma Para Tá Destrói É só pra tirar Daqui Galera Beleza Bora colocar O ar-condicionado Eu não sei Qual direção Colocar Mas tudo bem Tá errado Mas é Eficiente De qualquer jeito Qual direção Que ele pega É eficiente Galera A gente tá falando De um ar-condicionado Né A gente não tá falando De uma fogueira A gente não tá falando De qualquer fogueira Por aí É É o último Ai Gasolina Caraca Esqueci Eu vou buscar Galera Já vou buscar Gasolina Seis Cinco Uh Deu certo Só falta gasolina Agora Bora lá Eu tirei o fundo Aqui Atrás de mim Não sei se vocês Concordam Com isso Que é um fundo azul Que a galera Não sei Tinha algumas pessoas Que não Tá mal gostado Eu já com duas Três pessoas Reclamando Eu Já Já sei que Tá incomodando Algumas pessoas Mas eu não posso Tirar o quadro Porque aí Senão fica flutuando Igual fantasma Né Aí Flutuando Fica meio Meio tosco Né Beleza Ar-condicionado ligado Qual a temperatura Aqui Vamos Gostoso Dá pra Dá vontade De dormir Aí Cara A gente precisa De ar-condicionado Em casa A gente não tem Ar-condicionado Em casa E temos Pra ovo Galera Motherfuckers Temos que colocar Um aqui Em casa Aí Já Para de incomodar Esse frio Aí Vem amigo Quer assistir Vamo lá Agora é o momento De Verdade Tá frio Tá frio Que droga Tá frio Tá frio Cara E agora Galera O que a gente faz O que a gente faz Hein Galera Tá frio Quer dizer Que o ar-condicionado Não funciona Bom Eu vou fazer o seguinte Galera Vou deixar Aquela lá Pra chocar Outros ovos Isso aqui Deixar pra chocar Outros ovos Eu vou construir Mais uma aqui Aqui ó Aqui bem do lado 4x4 Com menos né Cara Eu não pegar Todo esse espaço Né Eu não entendi Cara Queria o ar-condicionado Eu vou fazer uma desses aí em casa Desligar ele Viu É Fazer uma só pra dragão Mesmo Rapidão Vai ser rapidão Galera Vou construir aqui E já volto Morri Mas como que tu Morri Galera Eu morri Vocês sabem como que eu morri Né Sabe como que eu morri Então corre lá Que o ovo ficou no meu corpo Meu Deus do céu Ai 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 Eu tava colocando Eu tava colocando A madeira Nas fogueiras Galera Eu tô com o meu telefone Fiquei falando No telefone E do nada Ah lá Já começou Por que você tá com roupa ainda Maluco Vou te sacrificar aqui Falou Eu tava quase terminando Galera É Colocou roupa nele De volta Cadê roupa Que loucura Achei que eu tava colocando No meu inventário Opa Acho que já terminei Galera Calma Calma Essa aí Pera Pera O que que tá acontecendo O que que tá acontecendo Tempestade Tempestade Meu Deus Acho que tá bom Galera Falta uma aqui Mas Eu não ligo Não Já tá bom Assim Para Fica de boa Aí Vamos lá Vou morrer de calor Mas Atenção Light fire Light fire Light fire Light fire Light Ei Esse aqui não tem Cara Light fire Light fire Complicar Não era só Deveria ser Só clicar Né Cara Ei Light fire Cara Vamos lá Parece sacrifício Velho E não tem Eu vou ter que buscar Mais madeira Galera Que esse lado Tá faltando Madeira Mas desse lado Tá cheio Eu morri Esqueci Que tinha feito Que não tinha feito Ou vou estar aqui Né Esse aqui não tem Light fire Deixa eu só testar Não Não vai dar Vou pegar mais madeira Olha lá Já começou Fink 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 Quero saber Eu não vou colocar Em todas as eras Não Galera 300 300 Vou colocar 100 100 100 Aí depois Se faltar A gente faz mais O ratinho Deve tá Aqui tá Como que tá o ratinho Tá de boa Nossa Tempestade Deserto Mesmo Cansado Não volta As tamina Cara Meu Deus Não volta As tamina Na poeira Nossa Tempestade Não volta Esse cara Que não consegue Subir uma rampinha Acho tosco Nossa Uma rampinha Do nada Cara Sobe E eu não consigo Porque to pesado É Tô Cansado Deixa Deixa Subir na farada Talvez volta As tamina De boa Não volta De jeito nenhum As tamina Meu Deus Tá Tu tá me incomodando Por causa De uma rampa Né Pronto Pronto Toma essa Jogo Vou botar Vou botar 100 em cada Galera Porque não precisa De 300 As ideias Do xamã Ó Pó Teste de verdade Eeeh Rapaz Tá maluco, velho Deixa eu incubando aqui Vou sair daqui porque tá muito calor pra mim Eu preciso fazer um fogão, cara Pra cozinhar carne e ficar carregando junto comigo Se não dá, velho Tô morrendo de novo, ó Tá morrendo ainda, cara? Eu estou sem estamina Eu vou entrar na casa do ar-condicionado, aí sim, cara Aí sim, chique Vou entrar na casa do ar-condicionado e esperar essa bagagem passar Liga aí, maluco Ah Ah Oh Oh, yeah Vai, se cura Tô no meio do ar-condicionado, tudo certinho, maluco Preciso ver como que tá o ovo lá, velho Eu vou morrer de novo, tenho certeza Já a tempestade não passou ainda, não? Passou, né? Ou não? Nossa, meu Deus do céu Estou sentindo que eu vou morrer de novo Tem que ver como que tá o... Ah, tá indo bem, galera Tá indo bem E aí, pará Tá tranquilo? Nossa, meu de mili, cara Bom, galera Bom, galera Esse aqui foi a preparação para fazer o... O próximo vídeo vai chocar o ovo, hein Próximo vídeo vai chocar o ovo Ele tá indo bem, cara É bom fazer o seguinte, cara Eu sou meio... Esquecido, né, cara Esqueço tudo Esqueço que tem uma fogueira aqui Ah lá Ah lá, ah lá Pode você usar um pouquinho de cérebro Cara, acaba a tempestade, maluco Não acaba nunca Não tá bravo, vamos falar Nós vamos precisar de Próimo ou não? Se precisa de Próimo Eu vou pegar Girafa rapidão Aí é isso Tá indo bem Galera, fica por aqui Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like Próximo vídeo mais tarde Hoje mais tarde Teremos mais um vídeo Do ovo nascendo Do dragãozinho nascendo Então eu vou ficar de olho nele aqui Deixa eu pegar uma caninha aqui, cara Talvez vai me curar esse negócio Senão eu não diria De novo, cara Não posso sair fora porque é tempestade Não pode ficar dentro porque é calor Vai entender Ah, aí Acabou a tempestade agora Agora posso ficar aqui Grande abraço e Seja feliz Don't stop Don't stop Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti